Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Muhay, Badosa e Svitolina estreiam em quarto lugar em Roma, Tênis Brasil, Andi Muhay, Paula Badosa, Fabio Fognini, Stão Aurinka, Elina Svitolina Tênis Roma. Na quarta-feira, em Roma, acontece a primeira rodada feminina, e também começam os confrontos no sorteio principal masculino. Os destaques incluem dois vencedores do torneio, o britânico Andi Muhay, e a ucraniana Elina Svitolina, além de outros grandes nomes como Stão Aurinka e Paula Badosa. A bicampeã de 2017 e 2018, enfrentará a ucraniana Lesia Tsurenko pela manhã. Ex-terceira mundial volta ao circuito após dar à luz, a mãe tem semifinal na WTA 125 em sainte malo finalizada no saibro francês Vitolina, lidera a história de confrontos contra Tsurenko por 2 a 1. A estreia de Andi Muhay, vencedor da edição 2016, joga contra o italiano Fabio Fognini E às 14h, Lesia Tsurenko X, Fabio Fognini X, Farante Charrus versus Luca Van Aschi versus Richard Gasquete versus Lucia Bronzetti versus Flavio Koboli versus Paula Badosa versus Pedro Martinez versus Cativo Inetis versus Brandon Nakacima versus Sebastião Baez versus Pedro Caxim versus, Falechei Popirim versus LL Camila Hakimova versus Knuria Branca Kisil Versos